Carol! Eu tava pensando aqui em um ambiente de casa que você ainda não pintou. Chei! Eu nunca vi você pintar uma sala. Então eu duvido que você pinte uma parede na sala usando apenas essas cores aqui de caneta. O tema tem que ser família pra fazer uma média com a nossa. Porque a mãe tá brava comigo. Então é isso! Boa sorte! Tá com você, irmã! Duvida! É isso aí! Parede na sala é pra já! Ah, peguei as canetas e comecei então a pintura e eu comecei fazendo uma frase central. Uma frase bem linda e inspiradora. Família, onde a vida começa e o amor nunca termina. E errada eu não tô, né? Quem gostou, respira! Coloquei todas as cores que a Laura escolheu. Olha só, e coisas que remetem à família. Que só a gente sabe, né? Porque família é tudo igual, mas a nossa é mais legal. Já vai deixando muito like nesse vídeo, compartilha, salva pra não perder. Já comenta o próximo desafio aqui. Se inscreve e me segue pra não perder nada. O resultado ficou assim, ai que linda! Beijos, fui!